Ah, Omar, eu não acredito nisso. Você é genial mesmo, sabia? Então, você gostou? Claro que eu não gostei. Eu amei. Mas eu acho que dois dias é pouco tempo. A gente tem que começar o quanto antes. A gente já conseguiu um lugar aqui perto e começou a trabalhar, já. Ah, que legal. É, você já tem hotéis, não é? E cafeterias e restaurantes também. Sabe o que é importante agora? Cinema, teatro, casas de show. E você precisa de uma equipe que fique constantemente atualizando isso. Além do mais, por que só quem tá de férias vai usar? Por exemplo, nós dois somos um casal e queremos ir a um show. A gente abre o aplicativo e ele pesquisa tudo o que se encaixa no nosso gosto e no nosso orçamento. O que você acha? Estela. Fala de novo sobre a parte em que somos um casal. Por favor. Aquilo foi só um exemplo, tá? Eu sei, mas eu não quis dizer nada. Eu só pedi pra repetir porque eu gostei. Só isso. Será que dá pra detalhar um pouquinho mais o que a gente pode curtir como casal? Toda vez que eu tento te ajudar, eu acabo estragando tudo, não é? Por quê? A gente tava conversando aqui de boa. Vá embora, Omar. Tá na hora de ir pra casa. Anda, eu tenho que fechar aqui. Calma. Eu, hein? Pra que essa pressa? Você tem planos pra essa noite, por acaso? Tenho. Eu tenho planos. Com quem? Com o César. O que você tem a ver com isso? Isso é assunto meu. Para de fazer pergunta. Olha aqui. Estela, só pra você saber, se esse sujeito vem aqui te ajudar a fechar, eu não vou me conter como da outra vez. E o que você pretende fazer? Você vai ver. Omar, quer parar de me incomodar? Quem você pensa que é pra agir desse jeito? Vizinhos não agem assim. Claro que sim. Os vizinhos podem agir assim, porque a gente não quer esse tipo de sujeito aqui no bairro. Caramba, esse tipo... Eu não tenho o que fazer aqui, não. Aqui é lugar de gente decente. Chega! Eu te proíbo de se meter na minha vida. Estela. Estela, o que tá querendo, hein? Hã? Quer me enlouquecer? Tá, faz o que você quiser. Continua uma relação falida com um homem que você nem ama. Omar, escuta uma coisa. Eu terminei como César. Tá satisfeito? Agora vê se me deixa em paz. Ah, terminaram? Claro. Eu sabia que não ia durar, porque só estavam juntos por teimosia, né? Não. Não é nada disso. Eu não tava com o César por teimosia, mas porque eu decidi me apaixonar de novo. E quem é você pra me falar essas coisas? Você entendeu mal as minhas palavras e saiu correndo pra se casar com a Carla. Carla e eu vamos nos divorciar na sexta-feira. Omar, olha só, eu já vi esse filme. A Carla não vai abrir mão de você. Dessa vez é sério, Estela. Foi a família dela que marcou a data e o advogado da Carla até assinou. Dessa vez é verdade. Acabou mesmo. Ah, é? Bom pra você. Estela, por que tá fazendo isso? Você não liga nem um pouco mesmo que eu vou me divorciar? A Carla não vai se divorciar. Nunca. Boa noite, Omar. Fala, Moisés. Eu tô te esperando no escritório. Você não vai ver? Eu tô indo, Moisés. Eu tô indo. Já tô indo. E aí, irmão? Vem cá, você não tá alegre demais pra um homem que perdeu tudo? Estela terminou com o César. Não acredito. É sério? Ela me contou. Olha, Moisés, eu posso superar qualquer coisa com essa felicidade. Eu juro que eu tô feliz por você, meu irmão. Finalmente. Eu tô sentindo que agora é a sua hora, cara. Aqui vamos nós. O que foi, irmão? Que cara é essa? Ah, as ações da Millennium Soft. As ações nunca estiveram tão em baixa. Infelizmente, eu falei com as pessoas da empresa. E parece que tá tudo bagunçado lá. Se eles continuarem assim, a empresa vai falir. Moisés, você é melhor que ninguém. Sabe que eu sofri e trabalhei pra aquela empresa chegar onde chegou. E agora vejo meus esforços indo por água abaixo. Eu sei. Não tem muito o que fazer. Enfim. Vamos esquecer. Melhor a gente trabalhar agora. E agora? Não, não, não.